Primeiro Plano A Grande Entrevista Na Rádio de Braga, Antena Minho Bem-vindos a mais uma edição do programa Primeiro Plano O nosso convidado de hoje é Roberto Maris Presidente da União Distrital do Araiga das Instituições Particulares de Solidariedade Social Sacerdote Católico, Roberto Maris é Presidente dos Centros Sociais das Paróquias de São Máser e São Pedro Lomar aqui no Conselho de Braga Freguesias, onde é também Parco O nosso convidado é cónico na sede de Braga e Presidente da Comissão Arquídeo Cesana da Pastoral Social e da Mobilidade Faz parte também de um núcleo executivo do Fundo Arquídeo Cesano Partilhar com Esperança Portanto, obrigado por ter aceito este nosso convite É um sacerdote muito ligado à ação social, à intervenção social Tomou posse recentemente, há escassos meses, como Presidente da União das IPSS do Distrito Aliás, já fazia parte também da direção desta entidade coordenadora das IPSS do Distrito Na altura, na sua tomada de posse, manifestou a esperança de que próximo ao tratamento de Estado Portanto, 2016, contemplasse, digamos, um reforço do financiamento estatal para as instituições particulares de solidariedade social Não sei se neste momento já tem alguma informação de que isso vai acontecer Boa tarde também a todos Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de poder aqui compartilhar, não a minha pessoa Mas aquilo que é essa ação social desenvolvida, nomeadamente aqui no Distrito de Braga Naquilo que é essa representação da União Distrital das IPSS do Distrito de Braga E naturalmente, naquilo que é a anerência da minha missão, em torno da Arquidiocese, em torno da ação social desenvolvida também na Arquidiocese Aliás, as coisas que complementam só para explicar por cá Grande parte das IPSS do Distrito de Braga são entidades... Canónicas Canónicas Eclesiais Há uma intersecção muito grande da... Sim, claramente, cerca de 80% das instituições são de índole eclesial E até não esquecendo, e na amizade fraterna com aquelas que não o são Muitos daqueles que eu conheço estão no espírito, criaram nessas associações Movidos até nesse espírito e nesse valor E que por isso também se revém pessoalmente naquilo que é essa dinâmica desse impulso em torno da ação social Mas naquilo que é a UDIPSS, obviamente que nós olhamos em realidades que são autónomas, que se acruzam e se complementam E interagem positivamente em comum, mas depois numa autonomia daquilo que é cada realidade eclesial e civil Voltávamos já à questão que lhe coloquei, portanto, tinha essa expectativa de... E aliás, defendeu essa necessidade de um aumento das compartilhações estatais para o funcionamento das instituições particulares de solidariedade social Sim, é verdade Tem alguma informação de que isso possa vir a acontecer já este ano? A palavra que lá deixei é dentro de um eco do desejo que as instituições, digamos as filiadas, claramente manifestam Claramente naquilo que seja qualquer encontro, qualquer reunião, qualquer simpósio Em torno da dinâmica das UDIPSS, sempre é falada a problemática em torno da sustentabilidade E por isso quando se fala daquilo que é os acordos com participação Se puderem ter um aumento que seja efetivo, obviamente que acaba por ser a ajuda primeira, transversal e abrangente Que a todos acabam por favorecer A sua pergunta, se eu já sei algum elemento em torno disso Tenho que o confessar com toda a honestidade Que não tem qualquer informação clara, objetiva e decisória em torno desse aspecto Quem trata dessa relação e desses protocolos é a própria CNIS a nível nacional É a própria CNIS a nível nacional E por isso a CNIS a nível nacional existe conselho geral agora ao terminar de fevereiro E por isso estou convencido que nesse protocolo ao terminar de fevereiro Que algumas novidades certas irão ocorrer dentro desse aspecto A nossa perspectiva tem sido dada de que algo de positivo aí possa ocorrer Do que tem o que também no discurso político, estamos responsáveis governamentais Tem alguma esperança de que isso venha a acontecer? Sim, eu essencialmente fui com o Presidente da CNIS Que conversei esse assunto, até aliás na própria tomada da posse Na altura foi dito que não estava ainda nada decidido Mas que havia a expectativa positiva que algo em torno disso pudesse ocorrer Vamos manter essa expectativa Só para as pessoas que nos ouvem e nos vão ler Percebam, estamos a falar de compartilhações que o Estado dá às IPSS Para as IPSS poderem, digamos, e para as famílias poderem suportar o alojamento em lares O recebimento de, o acolhimento também de crianças e jovens em valências sociais várias As comparticipações têm-se mantido, digamos assim, congeladas nos últimos tempos? Mas, efetivamente, a compartilhação estatal, na grande maioria das valências, não é? Destas instituições, ela é absolutamente relevante, essencial e estruturante Em algumas delas até, praticamente, a quase a única do seu funcionamento Em outras valências, não Aquilo que é compartilhação familiar, digamos, dos utentes, dos clientes Até é superior, não é? Mas, olhando ao seu bolo, no seu todo, aquilo que é os valores que eu tenho Podem ver alguma pequena variação Cerca de 110 milhões de euros anuais Em torno daquilo que é da compartilhação Dá para perceber o volume financeiro Que aqui está ligado ao apoio que o Estado concede Na ação que estas instituições vão realizando E, por isso, dado o seu volume, a sua percentagem Obviamente que ela é relevante no continuar do desempenho anual Desempenho anual Que no caminhar dos últimos anos E, efetivamente, o seu aumento na compartilhação Foi ou quase nulo Ou praticamente nulo Muitas vezes ocorreu até para compensar O aumento da TSU Que é nível daquilo que são os Os encargos financeiros com os trabalhadores Com os colaboradores, com os funcionários Que é correto E houve essa preocupação de compensar isso, não é? Mas, dado o passar de 10 anos Olhamos uma década, não é? Nós sentimos que chegará, de certo tempo De se conseguir um pouco compensar mais Do que meramente isso Felizmente a inflação não tem sido muito alta E isso tem ajudado Mas os encargos têm aumentado E, portanto, obriga a que possa haver uma atenção De certo momento Mas isso tem um quadro Em que, estamos a falar Numa década Mas, nos últimos 4, 5 anos Também assistimos Tem meio a um crescente de dificuldades Das famílias Que não participam Muitas dessas valências E isso Sim Muitas vezes As IPSS São aquelas que Sentem primeiro Os problemas Por dois aspectos Os orçamentos familiares Claramente E por dois aspectos Por um lado Aquilo que é as comparticipações Que as instituições têm A nível familiar Elas são reféns Isto é Estão na relação Com aquilo que é O rendimento dos familiares Se essas famílias Entram no desemprego Ou passam a ganhar menos Obviamente que as mensalidades Vão também flutuar E vão flutuar para baixo Se a instituição está a contar Com determinado volume Daquele lado E ela se reduz Obviamente que a dificuldade Acresce E um tempo de crise Como foi ao que vivemos Ou que ainda Também nos encontramos Em parte a viver Se faz sentir negativamente Naquilo que é E a sugerir Do dia a dia Da sustentabilidade Das instituições E por outro lado Obviamente que se as situações De dificuldade Aumentam As IPSS Elas também irão Bater à porta Procurando encontrar Dentro do que é viável E possíveis soluções E por isso A instituição terá de ter Essa capacidade Essa possibilidade E essa criatividade Que nem sempre é fácil E às vezes surgem Casos curiosos Recentemente houve um caso Não aqui no distrito Mas na zona do país De uma instituição Que foi apanhada Digamos Nas malhas Dos regulamentos Por ter Prestar Digamos A prestar Um Secorro social A uma 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 Simplificado Muitas vezes As IPSS São obrigadas Um pouco A Eu não digo A contornarem a lei Mas A não serem Muito restritivas Nos apoios Sociais Que Que estão Protocolados Há muita gente Que se bate à porta Fora dos Digamos Do que é normal Digamos Do que está protocolado Com a segurança social Eu em relação ao caso particular Tenho que ter a sensatégia e a prudência necessária Porque não conheço de facto Os aspectos do contorno da situação Sei pela comunicação social Aquilo que na notícia apareceu Por aquilo E fazendo fé nisso Aquilo que apareceu na segurança Na comunicação social É da que teriam servido O apoio A nível de refeição alimentar A mais do que Aquele que era o número Que estava estipulado E daí Ter resultado Uma coima Uma multa Não é Claro que E nos faz pensar Um pouco como sociedade Assim A instituição de certo Já com esforço E sacrifício E empenho Procurou ali Estender a mão A quem estava a precisar A partir das suas próprias custas Se foi nisso E estritamente nisso E se o local Se as refeições Já no local Tinham condições Ou se eram para levar a casa Que também não sei Fiquei sem saber Esse dado Não tenho esse dado Obviamente que aqui O briga A que haja também Alguma 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 capacidade De enquadrar Situações Que se percebem Que não estão Fora da lei Mas que é Uma ajuda Para além da lei Uma coisa é Prestar-se um serviço Inferior Àquilo que legalmente A gente diz Que o faz E não o faz Aí seria Criticável E condenável Aquilo que é Poder fazer-se Um pouco mais A nível alimentar Ou a nível De outro apoio De certo Não será assim Então criticável Estão fora de lei Digo eu Fazendo a Devida reserva Do caso Que eu não conheço Mas em termos gerais Como está a dizer Há muitas instituições Particulares De solidariedade social Chegam Pessoas que não estão Enquadradas em protocolos Que têm necessidades Imediatas Portanto aí tem que haver Uma capacidade Alguma imaginação Para dar a resposta Nós por vezes Na reflexão interna Que fazemos Tem a ver com isso Se nós ficamos Meramente burocratizados Em torno daquilo Que é a capacidade De respostas tipificadas Que tem o seu lugar Tem as suas regras Temos de cumprir Temos de zelar Para que sejam cumpridas Também Nós queremos ser Não fora de lei Mas dentro de lei Há que deixar isso Muito claro E com toda a transparência Para todos Mas sentimos que Às vezes Aquilo que é Este formalismo Que nos engloba Às vezes Podíamos chamar Até uma certa burocracia Que claro Também na qual Estamos inseridos Que pode matar Às vezes Um bocadinho Este espírito Mais criativo E podemos até Chamar caritativo Mas criativo Em prol de situações Muito concretas E pontuais Que possamos dar resposta E de certo Temos que também Assumir isso Que também é papel nosso Se nos aparece Uma situação Para uma pessoa Que quer mesmo Ir para o lar Mas o lar está cheio E não tem capacidade De poder acolher mais Certo Nós não podemos A lei não permite Também o espaço não dá E de certo Também não podemos Para ninguém a mão Há que a gente o perceber Se aparece uma situação De um apoio domiciliar De uma refeição De um caso muito necessidade Tónica do seu Programa de ação Para a União Das IPSS Do Distrito de Braga Até 2019 Salvo erro Sim, quatro anos Quatro anos Essa sustentabilidade Está Uma questão Que está Em causa Neste momento Para muitas delas Ou A sustentabilidade É um cuidado contínuo Há IPSS Instituições sociais Que se encontram A nível financeiro Com uma situação Bastante razoável Há que também O reconhecer E é verdade Mas também Há que o reconhecer E também é sabido De outras Que vivem Numa situação Bastante difícil Com situações Até de déficit Anual E são situações Que não podem Provaçar sempre Estamos a falar A população Vai-se deslocalizando Daquilo que é De zonas mais rurais Para zonas mais urbanas E por isso Aquilo que eram Sei lá bem Necessidades a nível Da infância Que ocorriam Há 10 ou 20 anos Hoje De certo Já não ocorrem Do mesmo modo Em nada As zonas E por isso Eu conheço Uma ou outra instituições Situadas nesses âmbitos Que a dificuldade Que sentem agora É E agora Como é que podemos Preencher este espaço Como podemos E por isso Eu sei de despedimentos Que já existiram Também no âmbito Institucional No âmbito das EPSS De algumas instituições Nas suas dificuldades As dificuldades Fazem parte da vida E não é para meter medo Na vida Mas importa Ser capaz De as enquadrar E percebendo-as Minorá-las E aquilo que este Enquadramento De mão dada De instituições Sociedade E o poder estatal Hoje o Estado Na tutela Acho que é muito importante Porque aí conseguiremos Ultrapassar algumas coisas Mas aí Terá que haver também Se olhar mais Flexibilidade Da parte do Estado Também de Digamos De adequar os programas E os apoios De uma forma mais Elástica Digamos Às realidades sociais Quando diz Portanto Que há Instituições particulares Que perdem Valência Na área da infância Mas se calhar Continuam a ter necessidade Na terceira idade Na terceira idade Ou até aumentar Às vezes Ficam presos Também aos protocolos Que são celebrados Sim Nem sempre a agilidade Da transferência Ocorre Naquilo que era O caminho feito Anteriormente Havia essa possibilidade Da transferência De vagas De valências Que não fossem necessárias Para outras valências Em que fossem Necessárias Mas tudo isto Também se arrasta muito E claro Que aqui Acabo de dar Essa palavra Certamente No empenho Que todos Intermediários Em todo este processo Colocam Mas se fosse Mais ágil Certamente Que beneficiaria Até este processo E este processo Pode ser interessante Nessa gestão Da sustentabilidade Sem dúvida É para esta realidade Que para este mandato Propôs Que as GPSS Do distrito Começassem a trabalhar Mais em rede E em Complemento Uma das outras E não em concorrência Estão ser dados Passos nesse sentido Bom Aí há um trabalho comum A ser feito Da parte de todos E este trabalho comum É também muito Da própria Mentalização Digamos Da parte cultural De todos nós Todos nós Muito bem Estamos acarrados Ao nosso umbigo À nossa situação E escondemos E tal O outro pode já ser Para nós um inimigo E de certo Urge aqui Irmos dando Passos Alguns existem Mas dar alguns Passos Percebendo Nós Trabalhamos uns Com os outros E não uns Contra os outros Não deixa de às vezes Haver a concorrência Indireta Isto é Se o serviço É o mesmo De uma instituição E de outro E de outro Obviamente Que acaba Pela situação Conceder alguma concorrência Mas que não seja Uma concorrência Feroz Onde acabam Por se gladiar Uns aos outros Isso não E temos de pautar Porque isso não Acontece entre nós E depois De outra forma De negociação Da união Trabalho feito Naquilo que é A nível de leite A nível de fraldas E outras coisas Nós a nível Da Udipses Estão bem dentro Desse mesmo horizonte Aquilo que nós Pretendemos Era fazer E algum caminho Na questão Da central de compras Não no sentido Pelo menos Para já Não é o objetivo Primeiro Criar uma central de compras Onde nós é que adquirimos Onde nós é que Somos um intermediário Que recolhe Que paga E que recebe E que dá Não nessa ótica Mas na ótica De conseguir Possíveis negociações Em todo daquilo Que a grande maioria De instituições Adquir De modo a que Se consigam Colocar no site Por exemplo Na plataforma Da Udipses Se consigam colocar Dados fornecedores Com dados Valores unitários Onde depois Cabe às próprias instituições Afinal está ali Algo que vale a pena Afinal ali Na relação Prensa-qualidade E serviço prestado Afinal para nós É um ganho Em torno daquilo Que estávamos a ter E muito bem Porque não podemos Nunca esquecer Que a nível local Estas relações Até de fornecedores Às vezes têm o seu lugar Também Têm o seu interesse Isso mesmo E portanto Também não se pode Aqui querer cortar Essas coisas Cabe depois É potenciando-se Este espaço Informativo E protocolar Ou protocolado Que sirva De uma mais-valia Para quem puder E quiser E estiver interessado Em utilizar Portanto Isso vamos trabalhar Embora não podemos Colocar uma vitória Para o mês Mas vamos trabalhar Mas a ideia não é Que a própria União Funcione Digamos Como entidade Contratante Digamos De produtos Ou de serviços E depois Fizesse Digamos Outros serviços Não Do trabalho É um peso É um peso significativo É Eu posso lhe dar Alguns números Se quiser A nível das instituições Naquilo que é protocolado E naquilo que temos Articulado A nível dos 30 Com a questão Da segurança social 335 335 Do emprego Do emprego na economia social Nestes últimos tempos Existiu Algumas Que nós tivemos Estamos a falar Do leque Não do último ano Estamos a falar Dos últimos anos Em que tivemos Os pares Tivemos o POPH Houve estruturas Que foram Realizadas novas Apesar das dificuldades Em conseguir protocolos Depois de parceria De financiamento público Por causa das restrições Não é Mas houve aqui Um certo Um certo Aumentozinho Houve um certo aumento E depois nós temos Os órgãos sociais Que são voluntários Acima de 2500 Não é Juntando tudo isto Com cerca De 200 milhões De euros Que são Geridos Na economia social Estamos a falar Que não é Um menor No meio disto tudo Não esqueçamos Que dentro das IPS Até temos as misericórdias Que também fazem parte Deste mundo social E em alguns conselhos É o maior empregador E em algumas terras O centro social É também o maior empregador Também é verdade Isto é Se aquele falha Aquilo que já é Uma dificuldade Que existe De emprego Ele é agravado Já que estamos a falar De economia E de empresas No seu discurso De tomada de posse Fez também um apelo Às empresas da região No sentido também De colaborarem Com esta rede De instituições particulares De solidariedade social Falou que era necessária Uma economia Com preocupações sociais Há muitos casos Muitos exemplos Dessa preocupação Das empresas Ou dos empresários Individualmente Para com o trabalho Das IPSS Aí está uma questão Que eu penso Que ela é pertinente Enquanto reflexão Teórica De quem analisa A sociedade Dada Mas quem também Vai conhecendo Outros modelos A nível do mundo Quer na Europa Quer por exemplo Na América E nós já percebemos De que a dimensão Da economia social Daquilo que é o mundo Industrial E comercial Que na sua atividade Que desenvolve Na legitimidade Daquilo que é um lucro E o lucro até Para o ativo Do desenvolvimento Da empresa Da instituição Que possa também Olhar com bons olhos E agarrar positivamente A dimensão Daquilo que é Uma causa social Que procura também Ali potenciar Para que ela se concretize Que de outro modo Não se concretize Ou não se concretizaria Ou teria mais dificuldade De se concretizar Existem alguns exemplos No nosso âmbito No nosso meio No nosso distrito Que resultam de parceria De grandes empresas Que conseguem potenciar A troca de um trilhado De empresas que potenciam O apoio Até a nível financeiro Daquilo que é o desenvolver De alguma iniciativa A nível institucional Existem concursos Até estabelecidos Nesse âmbito O que é salutar Saudável E é de Valorizar Aquilo que eu coloquei Um bocadinho Eu olhava por exemplo O mundo americano Que tem as suas virtudes E os seus defeitos Como todos Mas sabemos que lá Este âmbito Desta interação particular Em prol Da ação social Ou das instituições sociais Ela tem patamares diferentes Daquilo que é No nosso âmbito E no nosso meio Eu olhava um bocadinho isso Não vou dizer como modelo Mas um estímulo A que pudesse Esta interpretação E acolhimento Positivo No seio Da gestão Do orçamento Do programar De um ano De uma empresa Que pudessem olhar isso Nós assumimos isto Como causa Não é uma mera caridade Digamos No sentido De dar um rebussado Caridade no sentido Amor ou relativo Como preocupa o outro Sim Naquilo que é Um sentido Nós anualmente Naquilo que temos possibilidade Se não temos não Mas se temos possibilidade Assumimos aqui Uma causa Com esta ou aquela instituição Com esta ou aquela causa Acho que isso Era muito salutar E por isso Aquilo que os nossos empresários Seja do mundo industrial Comercial Financeiro Se acolherem isso É com muito agrado Um grande abraço Portanto era um desenvolvimento Chamado de senado social Digamos É insere-se aí Insere-se aí Portanto seria Criar uma relação Mais sustentada E mais regular Entre as PSS E o mundo empresarial E não Haver muitas vezes Esse apoio Mas que muitas vezes É Sim mais esporádico É situações emergentes Claro que a crise Também não ajuda muito Isto é quando as empresas Estão financeiramente Mais fortes Sólidas Obviamente que isso Se potencia mais Quando não estão tão sólidas As coisas não se potenciam tantos Mas era este sentir Se tenho este tempo de antena E é Eu não sou proprietário De nenhuma empresa De nenhum grande gestor De uma empresa Nesse âmbito Não é Mas olhar E acolher Isso como um aspecto positivo Inserir nos próprios colaboradores Na própria equipa Eu penso que de certo Ter até uma mais-valia Para a instituição Não meramente naquilo Que é um ganho de imagem Porque por vezes Se faz tão bem nisso Um ganho de imagem Que positivamente Na sociedade se situa Àquela empresa Àquele produto Àquela instituição Tão bem o é E é bom que seja Um ganho de imagem Ações dessas Mas aonde estruturalmente Seja tão bem sentido Portanto É um reto Que repete aqui Defini também Como prioridade Aprofundar o estatuto De voluntariado Quero explicar Já falou que há Que há um grande número De voluntários Que trabalham Nas IPSS No distrito E no resto do país Mas estamos a falar Do distrito Sim Aprofundar em que sentido Há um maior reconhecimento Também social Do trabalho De voluntariado Sim Deixe-me aqui Apontar um bocadinho Dois âmbitos Não é O voluntariado O estatuto existe Está enquadrado Tipificado E em que uma coisa Não se sobrepõe A outra A nível daquilo Que é um funcionário Um colaborador Temos aquilo Que é o âmbito Do voluntariado Que apoia Na instituição E temos vários Várias instituições E muitas vezes Com uma mais-valia Algo muito positivo Que aí urge Também sentir isso Como algo De não concorrência interna Que às vezes Quem está a trabalhar Se vem o voluntário Pode achar Já está ali Um concorrencial meu E tem que ser enquadrado De modo a que essas coisas Não ocorrem E por outro lado Estas instituições Na sua grande maioria Efetivamente São por gente voluntária Que exerce o seu trabalho Na sua gestão Não é Dando o seu tempo Do seu saber Conforme pode Naquilo que lhe permite E é nos dado o eco De quem sobretudo Está no mundo do trabalho No seu ganha-pão Digamos assim Com toda a legitimidade Naquilo que era Às vezes Alguma flexibilidade Que se conseguisse Em torno De poder ir Dedicar uma ou duas Na semana Aquele serviço Naquela gestão Que pudesse ser Compaginado Sem sentir Logo honorado Na situação É um assunto Prolicado Essencialmente Também é um desafio Para os empresários É um desafio geral É um desafio geral E eu sei Estou a ver No meu caso A minha vida Particular A sacerdotal Obviamente Tenho um outro enquadramento A gente se dedica A esse trabalho E também Da doação Do nosso tempo Mas temos O gerir Do nosso viver De um modo diferente De uma pessoa Que tem que estar Às seis horas Às seis horas Numa empresa E que tem que ter Aquele tempo E eu estou a ver Em concreto Por exemplo Alguém que já Falou disso De que chega E tem muita dificuldade Depois de conseguir Uma reunião mensal Pelo facto De que não consegue Muito compaginar Esse horário Se houvesse aqui Um permitir Alguma Alguma harmonia Em torno Do harmonizar Disso Podia ser positivo Sei que não é um assunto Muito fácil Sobretudo em ceder horas E pagando-as Sem estar lá Isso pode não ser Muito fácil Mas pelo menos Há vezes ceder Sem ter Uma situação De quem fugiu Ao trabalho Isso não Mas podia haver Um enquadramento legal Por exemplo Equipar a ser Este trabalho voluntário Ou algum trabalho voluntário Por exemplo Com o tempo Legalmente Está estabelecido Por exemplo Para Acompanhamento De um familiar Ou um Acompanhamento médio De uma situação De saúde De um familiar Há contrastes de trabalho Que permitem Essas situações Sim Até a nível De sindicatos Penso eu Há alguma Permissão Dentro disso Legalmente Estabelecido Há algo Dentro disso Que possa ocorrer Portanto As empresas Uma forma De apoiarem As instituições sociais Pode ser também Por essa via De valorizar Também o trabalho Voluntário Dos seus colaboradores Até porque Muitas vezes Este trabalho Voluntário Desenvolvido É um complemento Existencial Do próprio No trabalho Que profissionalmente Tem que desenvolver E aquilo Muitas vezes Até é um estímulo A pessoa gostando Daquilo que faz Até para o próprio trabalho Que profissionalmente Também desenvolvem Como dissemos no início O padre Roberto Maris Faz também parte Da Aliás Presida A Comissão Arquistasana Da Pastoral Social E da Mobilidade São horas diferentes Da união Das instituições particulares De solidariedade social Mas No fundo Muitos membros Da união Digamos Estão de alguma forma Também Enquadrados Nesta O trabalho Desta Comissão Arquisticana Porque são Como disse Dizia-me há pouco Cerca de 90% Das PSS Do distrito São instituições Da igreja Esta Comissão O que é que faz Na prática? Esta Comissão Procura articular Ou funcionar Estabelecer-se Numa articulação De todo o serviço Ação Social Que a Arquidiocese Vai desenvolvendo Que engloba Aqui o distrito De Braga E depois temos Ainda do distrito Do Porto A Póvoa de Varzinha E uma parte De Vila do Conde Até o Rio Porque o Rio É que divide Ali a Diocese No âmbito Que se enquadra A Comissão Arquisticana Da Postural Social E da Mobilidade Temos os Centrociais Proquiais Que se inserem Como referiu E bem Cerca de 80% De PSS Que são canónicas Cerca de 80% Temos depois As Conferências Vicentinas Grupos de Ação Sociocreativa Temos a Cáritas Temos A Comissão Justiça e Paz Temos O Departamento Das Migrações E da Mobilidade E posso-me esquecer De algum E não me queria assim Muito esquecer Mas dentro deste âmbito Enquadram-se É uma rede muito vasta As Misericórdias Também se enquadram Também se enquadram Digamos No Estatuto Canónico Portanto A Igreja aqui Na Arquidiocese Tem uma Estrutura muito vasta De Em termos sociais Portanto Tem também Permitir uma perceção Do que é a realidade Socioleconómica Do destrutura de Arquidiocese Do destrutura de Arquidiocese Nos deparamos No caminhar Destes últimos anos Foi um acréscimo E isso foi bastante grande Um acréscimo Em torno Da necessidade Que se apresentaram À dimensão De apoio De proximidade Imediata Seja a nível Das Vicentinas Da Conferência As Vicentinas Seja a nível Da Cáritas E grupos De ação Sociocaritativas Claramente Aí houve um acréscimo Bastante amplo Portanto Aquelas situações De emergência Sim As situações De emergência A nível de saúde A nível de luz De água E sobretudo De renda Quando falava Do fundo Partilhar com Esperança Ele surgiu Em 2010 A terminar E depois Avançou Começando a olhar 2011 Até hoje Presentemente E ele surgiu Precisamente Da Arquidiocese Perceber Sentir Aqui algo Que deveríamos potenciar Que pudesse Complementar E articular Em torno Destas ajudas E ele surgiu A partir disso Naquilo que foi A partir do Presbitério Inicialmente Naquilo que foi A doação De algo Que foi feito Como convite Pelo Sr. Bispo A partir do Conselho Presbiteral Que fosse feito Nomeadamente Do subsídio de férias E depois Foi complementando-se Na doação Do povo de Deus Dos leigos E nomeadamente Do contributo penitencial E que este ano Também ocorre E que nós Ao longo deste período Já foi entregue Cerca de 290 mil euros Em prol Disto Que é um complemento A toda outra ação Que já é feita E no último ano Quase 60 mil E 85% São de rendas Que nos Aparecem Em situações Gritantes Nós nem Nem sempre conseguimos Dar resposta a tudo Temos que reconhecer Mas temos procurado Sempre que ninguém Fique demasiado Pendurado Isto é Que se consiga Uma solução Que vá ali Encaminhando Melhorando Estamos a falar De situações emergentes Mais em zonas urbanas Do que rurais Presumo Correto 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 A dimensão urbana Sente mais a crise A complementaridade A proximidade E até A produção de alguns bens Que a nível Do mundo rural Consegue Consegue uma outra Estabilização No meio da crise Há relações de vizinhança Que ainda funcionam E há vezes a horta O quintal O campo Que acaba por também Dali surgir alguma riqueza Digamos Quem está num prédio Num apartamento Obviamente que se não tem Nenhum rendimento Como vai pagar a água A luz Como é que pode buscar Os alimentos A situação agrava-se Digamos E partindo Deste barómetro Digamos assim Deste fundo Para colhar com a esperança Posso concluir Que esta situação De uma maior emergência social Já está ultrapassada Ou estamos em vias De ultrapassar Ou ainda não Ainda Ainda os sinais São muito ténuos É com agrado Que registámos Situações de pessoas Que caíram na situação Da dependência Na dificuldade Da dependência económica Daquilo que seja Ajudar a ser concedido E conseguiram sair Porque arranjaram trabalho Porque conseguiram um emprego Às vezes inaprecário Mas melhorar Temos registro Situações dessas O que é altamente positivo Também é verdade Que neste momento Dizemos que há uma diminuição Crescente E contínua Também não o poderemos dizer Houve de facto Uma redução Houve de facto Alguém que saiu Mas é com Algum cuidado E alguma cautela Que olhamos para situações Que se mantêm Recorrentes Ao longo de anos Que não têm conseguido Minimamente encontrar Uma saída Aquilo que se fala Do desemprego Longa duração Temos tido situações Dessas E essas são aquelas Que nos preocupam mais Porque quem passou Numa fase Três meses ou quatro Numa situação difícil Depois conseguiu De facto Encontrar uma situação De nova estabilidade Muito bem É isso que se pretende Não é? É isso que se quer Mas aqueles que se perduram E há um grupo Que a nível urbano Já é razoável E o acompanhamento É muito próximo Com a Cáritas Com esta dimensão Do acompanhamento Que depois também Cruza muito bem Com a Segurança Social Para já ser Inclusado As situações que se estão Mantendo De dificuldade De famílias Ou de pessoas Portanto as situações Mais Que vão ficando Mais Para anos Fugirão um pouco Ao objetivo E aos fins E à missão Deste fundo Depois articulam Com a Segurança Social Para dar respostas Mais Estruturadas Para estes casos Certo Tenho que responder Afirmativamente O fundo pretende Ser uma resposta Mais esporádica E momentânea Seja um caso individual Seja uma família Procurando ali Responder-se Dentro daquilo Que é tão bem possível E viável Porque nem sempre Também se pode Potenciar tudo E às vezes Há pedidos de valores São imensamente altos E portanto Incomportáveis Para aquilo Que existe No orçamento Dessa realidade Mas Aquilo que tem sido Feito o trabalho Com a equipa Do núcleo executivo Do fundo pretende Com a esperança Tem sido sempre Numa proximidade Contínua De poderem Dar um enquadramento Que tenha alguma Sustentabilidade E aqui numa relação Muito próxima Com a Segurança Social Naquilo que é Às vezes até De ensinar Como chegar A determinados Meios De terem depois Algum sustento Seja até no RSI Porque muitas vezes Já há tão bem A falha De saber Para poder Aceder E isso A nossa equipa Tem procurado Cuidadamente Tentar fazê-lo Aqui com este Fundo A igreja no fundo Está a substituir Um pouco ao Estado Coloca-me uma pergunta Um bocadinho delicada A gente dizer Que está a substituir É sempre um bocadinho delicado A igreja está a cumprir A sua missão A nossa missão Também é essa Agora Claro que se me dizem assim Na Segurança Social Se lhe aparece um problema Para resolver uma renda Ou se lhe aparece um problema Para resolver De uma medicação Ou de um problema De uma operação Que é preciso fazer E se não tem resposta E empurra Para uma instituição Ou sejamos nós Ou quem seja Para o fazer De certo É um bocadinho De dar que a pensar Isto é Não haverá Eu considero Que a nível nacional Deverá sempre haver Algum fundo de maneio Que esteja fora Do orçamento No colo executivo Do fundo Poderia fazer o Estado Pois sim Poderiam ter essa possibilidade É verdade Nós não queremos dizer Que o Estado Também tem que fazer tudo É verdade Mas agradecemos tudo O que o Estado O Estado somos nós Somos nossa sociedade Com os nossos impostos Com aquilo que é Os nossos contributos Que possam ser geridos De modo a que possam Potenciar também Soluções para isso E nem sempre Nas restrições Orçamentais Isso tem sido possível Isso tem sido sentido Por vezes Em dada situação Poder ver aqui Com esta estrutura Uma maior Menos burocracia Digamos No desbloquear Desses apoios Se calhar Quando se vê Um balcão estatal As coisas Emperram muito Nos papéis Plenamente Plenamente Acertado Isto é A burocracia Por vezes é um entrave Isto não pode também Desresponsabilizar As pessoas Os agregados Porque também Temos situações De pessoas Que é de uma Desresponsabilização Pessoal e própria Que se coloca Em dada circunstância Que não precisava Podia colocar-se Se eles tivessem Atempadamente E atentamente Atendido A dada circunstância E por isso também Às vezes é preciso Corresponsabilizar Mutuamente Falou-me um pouco Da construção Deste fundo Que foi Inicialmente Constituído Pela Por lágrimas Dos sacerdotes Digamos Um subsítio De férias Sim Na partilha Do Natal Foi nessa altura 2010 A partir daí Portanto Com contributos Dos católicos Ou de pessoas Que durante a quaresma Pretendam Digamos Sim De um modo particular Digamos Continuou a existir Nativos pessoais Sejam sacerdotes Isto é do povo Do Deus Do povo do Senhor Ou dos cidadãos Que tenham Esse cuidado Esse gosto Essa causa E de um modo particular Aquilo que é chamada Renúncia Quaresmal Que tem a ver Com o contributo potencial Em torno da quaresma Do que se chama Um bocadinho De um abstinência Isto é Da gente de facto Abster-se de algo Em prol De uma partilha Em torno do outro E essa verba Que este ano Veio uma parte Para a diocese de Pemba Em Moçambique Também nas suas necessidades Ajudando Outra parte É de facto No fundo Partilhar com esperança Precisamente naquilo que é Numa atenção A quem está perto E a quem está longe E pretendemos este ano E com o Senhor Subispo A partir do Conselho Pastoral Arquidio Cezano Conseguir Em torno De refugiados Em torno De refugiados Conseguir-se Um apoio Muito local A nível Da Síria Ou do Iraque Até porque O nosso Senhor Subispo O Senhor Subispo Tem algum contacto Na proximidade Com algum bispo De uma diocese Para que possa No concreto No terreno E na proximidade Ser-se uma ajuda Porque acreditamos Muito de que Mais do que ajudar Na saída De certo É preciso Ajudar-se Lá onde estão Na sua origem Porque de certo É onde a vida Há de ter que florir Há de ter que se encontrar Condições Para que a vida Possa-se construir Mas agora Nesse apoiar Na saída Neste momento Já há algumas IPSS do distrito Ou da Arquidiocese Que já estejam A acolher Ainda não tivemos Ninguém que viesse Até cá Mas estamos Em parceria Nós estamos lá Como anfitriá E existem Dentro da plataforma Do apoio Aos refugiados Da PAR Existe Da Arquidiocese Do distrito E da Arquidiocese Diversas Diversas instituições Disponíveis Para poder acolher Algumas dessas situações O que nos é dado A entender E aqui Pela parte Da comunicação social Que é a informação Que a gente basicamente A tem É que as coisas Têm estado Bastante Bastante travadas Ou Bastante em dificuldade Procraticamente Para se desenvolver Razões Eu não as conhecerei Todas Mas de certo Era desejável Que pudesse ser Um bocadinho mais ágil O processo Independentemente De ser para Portugal Ou para outro país Parece que o assunto Parece não Sentiremos que o assunto Também é bem mais delicado Que às vezes Nos pode No impulso Primeiro A gente sentir Mas acho que obriga A dimensão humanitária A que se possa agilizar De modo a poder Que as soluções Sejam de facto Humanas Porque se vai Dar uma ajuda Humana Ou uma situação Que ela Na miséria Terminou e findou Na sua dignidade De certo Já não Vai produzir O fruto Que se cria O que interessa Neste momento É que Como ia dizer Portanto Que a rede social Do distrito E da Arquidice Está disponível Para acolher Um determinado Número de Refugiados Se for Se for citado A comissão Que preside A Arquidice Da Pastoral Social Da Mobilidade Portanto Interlocar aqui Com a questão Da imigração Penso que estou a falar Com a imigração Com o I Com as duas Com as duas O I o é No I o é Mas no caso Dos imigrantes Que procuram Esta região Qual é Qual é A realidade Neste momento A realidade Passámos várias fases Tivemos muitos imigrantes De leste Há uma série De anos Brasileiros Tinha Vida assim Depois mais Recentemente Alguns também Muitos cidadãos Da Roménia Portanto Há aqui Há aqui Fases Da Europa de leste Há aqui Uns ciclos Que Que se vão Que se vão Sucedendo Qual é Neste momento A realidade Com que se confrontam Aquilo que nós sentimos E aquilo que é um bocadinho Transmitido No encontro institucional É de que a realidade Dessa Dessa vinda de pessoas Nomeadamente Da Europa de leste Podemos considerar Que foi a última vaga Que acabou por acontecer E que Braga Tivemos aqui Ou temos ainda Mas tivemos bastante pessoas Que aí se procuraram Integrar E que essa realidade No pico da crise Ela acabou por minorar Dadas as dificuldades Também do nosso viver Reduziu Nós sentimos Que houve de facto Uma redução Aquilo que a mobilidade E o departamento Da mobilidade Procura aí também fazer É procurar ter um olhar Atento Onde também possa ser Às vezes Se não tem a resposta Um patamar Que possa articular Com quem possa responder E possa ajudar E apoiar E muitas situações Já ocorreram E ainda ocorrem Em torno desse apoio A nível daqueles Que são estrangeiros Que se encontram cá Ou já estabelecidos Ou a estabelecer Ou à procura de trabalho Ou à busca de trabalho E até a nível Da vivência cultural Nós a nível da arquiticez E dentro Inserido neste âmbito Se tem procurado Potenciar espaço Onde eles possam Ter a sua vivência do culto Seja a igreja ortodoxa Seja a de Kiev Seja a de Moscou Seja a ortodoxa Também católica Que possam também Encontrar locais Onde possam Celebrar a sua fé E esse trabalho Tem sido feito No outro âmbito Aliás Peço desculpa É só acrescentar Eu até por exemplo Com algum sacerdote Padre Vassil E não só Tem havido um trabalho De muita proximidade Onde há às vezes Mais do que dar coisas E tenho estado presente Na busca de algumas Dessas soluções Onde burocraticamente Ajudando-os A perceber Como situar Como fazer Para poder resolver As suas coisas E felizmente Algum trabalho Se tem feito nisso Nunca está todo feito Claro No outro âmbito Também da atuação Desta comissão E da igreja católica Aqui em Braga Aqui há uns anos Surgeu Um Foi iniciado um projeto Não sei Confesso Não sei se chegou a ser Concretizado a nome Criação de uma estrutura Para recolhimento De Vítimas De violência doméstica E outras situações Emergentes Nessa área Penso que Havia a intenção Da igreja De criar uma espécie De casa de acolhimento Para Sim Quase uma casa Esperança Também Não sei se Foi concretizado algo Nessa área Temos que reconhecer Que aquilo que era O objetivo Que estava traçado Que era um edifício Ali em frente A Cáritas A sede da Cáritas Atualmente Que depois não se Chegou a concretizar Temos que reconhecer Que aquilo que se Pretendeu e traçou Depois as circunstâncias Afinal não permitiram Que ocorresse Como estava Pensado a ocorrer Entretanto Dentro desse âmbito Não totalmente Especificamente Nessa questão da violência Mas surgiu E foi inaugurado Recentemente Ali no Centro Social João Paulo II Precisamente ali Na proximidade O Centro de Emergência Social O Centro de Emergência Social Que está precisamente Na vocação Na sua génesis De acolher situações De emergência social Que decorrem De várias situações A onda dessas Também pode resultar algo E a questão Da violência doméstica Ela não é uma questão Esquecida nossa E não tratada por nós Sobretudo Via Cáritas Tem havido um trabalho Muito próximo De acolher Nomeadamente De enquadrar E poder com instâncias Públicas ou civis De que a resposta Seja encontrada Que são situações Sempre muito delicadas Portanto Qual das formas Não foi concretizado Esse projeto Mas neste momento Há respostas Digamos Mais ou menos Adequadas Para essa realidade Sim, no âmbito Que se enquadraram Conforme Digamos O tempo Também o foi permitindo Porque às vezes Sonha-se Com algo E depois Não se consegue Fazer na plenitude Daquilo que se tinha E vai se ajustando Ao tempo Mas Acho eu Há que registrar Apositamente Se ter conseguido Fazer algo Em torno Desta temática De quem está Um bocadinho Nestas periferias Da vida Nestas situações Difíceis da vida Nesse âmbito A Cáritas Desenvolve Um trabalho Muito Penso-me Muito relevante Também Muito silencioso Digamos De resposta A situações De emergência social Digamos Há pouco Falávamos Do fundo Arquídeo Cesano Pelo que Observa Da atividade A Cáritas Essas situações Vão-se também Ainda mantendo Portanto Sim Sim A Cáritas Acaba por ter Digamos Uma disponibilidade De recursos humanos Que se enquadra Especificamente Nesta missão E isto também É preciso ter Saber Vocação e saber Conjugados Para que se possa Na triagem Necessária Conseguir-se perceber Aquilo que é Uma situação Que de emergência Se procura Solucionar E aquela que afinal Até não é Ou que afinal Outro enquadramento O precisará de ter E eu considero Altamente positivo O trabalho Que tem sido feito Claro que por vezes Se desejaria Que ele puder ser Mais na hora E mais alargado É verdade Mas também Há as limitações Que estas contingências Económicas E de recursos Também o permitem Mas sim Há um trabalho Ótimo E que se tenha Articulado Aqui como um patamar Importante Até a nível De formação Nível daquilo Que é o voluntariado De um modo particular A preocupação Da união Das IPSS É a formação Também de voluntários E dirigentes Embora a IPSS Olhando nós A UDIPS Ela surge Num patamar Relevante Importante Importante Uma preocupação Que possa ter Iniciativas Que potenciem Reflexão Formação Em torno Daquilo que é técnico Daquilo que é do saber próprio Daquilo que sejam Iniciativas Enquadradas legais E que possam Com isso ajudar E potenciar Às IPSS Um conhecimento Que de outro módulo Sozinhas Poderia não conseguir Tão facilmente Aquilo que é Quando fala Que no âmbito Dessa formação Do mais próximo Por exemplo Tem a ver Com o horizonte Da dimensão Falando nós Da comissão Da arquidiocese Da matriz Mais especificamente Que ali está E é onde eles Desenvolveram A nível toda A diocese Praticamente Em todos os conselhos Ações de formação Nesse âmbito Subtupo A conferências vicentinas E grupos de ação Sócio-caritativas O nosso tempo Padre Roberto Maristá Chegar ao fim Tinha uma questão Que é muito relevada Pelo arcebis Primeiro de Braga D. Jorge Ortiga Correntemente Tem vindo A chamar a atenção Para a necessidade De em cada paróquia A ver uma equipa A igreja Vizesta expressão Sócio-caritativa Portanto Uma equipa Digamos Uma antena Que sinalize Situações De emergência social E portanto Que reporta Essas situações Essa rede Já está Alargada A todas as Paróquias Da diocese Ou ainda Há caminho a fazer Localmente Consideramos Que ainda Há determinadas Zonas Que necessitam De que algo Possa aí Estruturar-se Melhor Falando nós Aquilo que é Essa preocupação E esse empenho Nos últimos anos Existe um acréscimo Não tanto Para o que alimente Porque aquilo que temos Referido é de facto Para o que alimente Ou de zona Porque há zonas Que de facto As paróquias São pequenas E por isso Não se justificará De certo Que tenha que ser Mesmo para o que alimente Mas pelo menos A nível da zona Que toda a área Da arquidiocese Possa estar coberta Digamos Pela sinalização De grupos Nesta dinâmica Sociocaritativa Que até serve Um bocadinho Como sacramento Sacramento Um sinal Como um sinal De que essa dimensão Não é descuidada Não há pobres Que ainda era Que não haja pobres Digamos Falando materialmente O Bento XVI Tinha uma expressão Muito interessante Em torno disso Em que ele dizia Há uma pobreza Que temos de combater E há uma pobreza Que temos de buscar Uma pobreza Que temos de combater Que é da miséria Temos de encontrar Estratégias A nível comum Que possam-lhes eliminar Outra pobreza a procurar É no sentido Do desprendimento O desprendimento Que possa existir Dentro de nós E um movimento desse Como existe a equipa liturgia Como existe a equipa Evangelizadora Ou de catequese Que também este pilar Não seja esquecido É esse empenho E preocupação Essa causa Que temos assumido Procurando implementar E há frutos bons Porque conseguiu-se Nos últimos anos Alguns E esse trabalho Que tem sido Nos últimos anos Temos também facilitado Pelo discurso Do Papa Francisco Aponta muito Também nesse sentido De atender Os desfavorecidos Aos pobres Aos excluídos Da sociedade Isso também Digamos É um discurso Do Papa Que depois também Ajuda Para convertizar Ele fala muito Ele fala muito As periferias Fala muito O Igreja Saída Fala muito O Irã Encontro Fala muito O sacramento Que é o outro E por isso Esta atenção Primeira E primária Que temos que ter logo Em direção Àqueles que vivem Connosco Que estejam Em maior dificuldade E por isso É sem dúvida Um elemento positivo Da sensibilização Porque isto Se não puxar Do coração Dificilmente Se consegue Estruturalmente Fazer Nesse âmbito Estamos a falar De uma dimensão Que é voluntária Que é de partilha Que é de ajuda Que é da doação De tempo Que é da doação De bens E que por isso É preciso que de dentro Se sinta Faz sentido Afinal isto também Me realiza Afinal isto também Está certo E agora Esse discurso do Papa Também veio ajudar Digamos Como é que dizer Veio ajudar a Igreja Tinha alguma dificuldade Em passar Digamos Aquele conceito Da caridade Que era muitas vezes Mal Mal Entendido Pela Pela sociedade Muitas vezes Contrapunha-se A solidariedade A caridade Portanto Este discurso do Papa Também veio ajudar Um pouco a Igreja Digamos A fazer valer Esses princípios Da caridade Por isso que não é uma palavra Que muitas vezes Não é bem Entendida Ou aceita Claro Este tema dava Aqui para outra hora Sabem que da própria história O termo de solidariedade Que surge ali na Revolução Francesa Ali a seguir No mundo francês E ele surge Possivelmente Como uma reação À caridade Que lhe está E às vezes A crítica Alguma razão Algum fundamento Tinha ou pode ter No sentido De olhar meramente A caridade Como uma assistência Que se dá E que se cria A dependência E onde fica meramente Naquele ciclo Olha Mas isso não é o conceito Entendido Acertado e assertivo Da caridade A caridade A palavra traduzida Do grego Agap Que é essa palavra Que dá origem Na tradução Que pode ser traduzida Pelo amor Corretamente É o amor oblativo Desinteressado De si para se interessar No outro Isto é uma escola de vida Eu que não estou meramente Interessado em mim No meu interesse Nas minhas coisas Mas eu que me interesse Me preocupo pelo outro E nessa dinâmica Esta preocupação Pelo outro Me leva a ajudar Me leva a amparar Me leva a ser amigo Me leva a estar ao lado E esse horizonte O Papa Francisco Tem o procurado Digamos Fazer valorizar Na dimensão positiva É muito correto É muito correto Porque às vezes A ideia nem sempre É olhada positivamente Concordo consigo Que a sociedade Por razões Às vezes Tão bem reais Que por vezes Nem sempre olhou No aspecto mais positivo Às vezes também Que a fazer caridade Era mais por interesse próprio Do que pelo outro Às vezes pode ficar Aquilo se falava assim Temos que dar ao pobre Que o pobre faz falta Porque é para eu salvar Mamim Nas molas que vou dar Esse conceito Obviamente Que é imensamente redutor É o João Paulo II Que vai fazer A recuperação E a integração Na funda A enculturação Do termo solidariedade O termo solidariedade Que surgiu Dessa guerra Digamos Dessa disputa E ele o vai integrar E vai naturalmente Colocá-lo quase como irmã Neste sentido positivo Da caridade Padre Roberto Maris Obrigado Para esta entrevista A entrevista Com o Padre Roberto Rosmano Maris Pode ser lida Na edição Do próximo sábado Do Jornal Correio de Minho E visionado No canal Youtube Da Rádio Antena Minho Eu que agradeço E muito obrigado E disponha Primeiro plano A grande entrevista Na Rádio de Braga Antena Minho Tchau Alegrio Obrigado.